esse é o caio apache vip hoje eu tô aqui na frente desse ônibus porque tem muita gente lá fora perguntando por ele né então eu tô aqui hoje para mostrar para vocês o trabalho que tá sendo feito nesse ônibus né é toda funilaria parte mecânica é as cadeiras né os estofamentos é motor faróis é daqui a pouco eu subo ali para vocês ver o serviço né que tá sendo feito 7361 e a estrutura toda sendo é e reformada né e como muita gente tá perguntando por ele estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar lá que ele tá sendo bem cuidado aqui a reforma tá sendo total e completa é um ônibus montado no chassi Mercedes-Benz com gerenciamento eletrônico de combustível é eu vou subir aqui para vocês ver né todo o trabalho que tá sendo feito tá todo sujo empoeirado porque eles estão trabalhando aqui a semana inteira nesse ônibus para deixar ele é apto para o sistema né caiu apache vip deixa eu procurar aqui a plaqueta de identificação dele tá aqui está todo sujo mas daqui a mais uns dias ele vai tá aí nas ruas operando normalmente né tá sendo todo reestilizado né todo reformado e aí e entrar em operação novamente e aí o caio apache vip montado no chassi mercedes-benz o f17 22 barra 59 e lá a imprensada aqui né mas dá para ir até ali estão fazendo um trabalho aqui nessa próxima porta do lado esquerdo né e aí a gaveta aqui onde fica os acumuladores de carga de energia as baterias e aí o e aí 2361 né antigo 73 61 também vai ser mudado essa numeração Caio Companhia Americana Industrial de Ônibus Espero que todos Compartilhem o vídeo Deixe seu like Seus comentários Obrigado a todos que curtem o canal Caio Apache VIP OF 1722 Barra 59 OF porque é motor dianteiro 17 é a Mercedes-Benz acrescenta 3x0 para formar 17 mil quilos De peso bruto total 22 acrescenta 0 para formar 220 cavalos Vapor e 59 é o entre-eixo 5 metros e 95 De Distância de um De uma roda Para outra lá na Dianteira traseira Caio Apache VIP Reforma total E geral Agradeço a todos que curtem ouesto como a empresa Des público A финale Ônibus A mereka